Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, meus amigos, estão vendo isso aqui galera, vocês estão vendo isso aqui, dá pra ver até as cordinhas, eu não tô acreditando nisso cara, eu achei que era um avião não tripulado, mas a SS é um baita dum balão velho, a SS é um baita dum balão cara, eu não acredito velho, eu pensei que era pelo menos um avião não tripulado cara, mas não velho, é pendurada num balão também cara, é pendurada num baita dum balão de hélio também cara, tem um vídeo aqui ó, só que o vídeo é formato pequeno galera, eu tentei ampliar só que a resolução fica muito ruim, eu vou soltar o vídeo lá na página pra vocês lá, né, página lá no Facebook, Terra Plana Evidências lá no Facebook, pra vocês baixar e ver isso aí, cara, só que assim ó, vamos ver isso aí, vocês vão conseguir ver aí ó, não fica tão grande, mas dá pra ver, japonês viva apavorado cara, olhar o negócio no céu, o que que é aquilo ali que começaram a filmar, achando que era um OVNI, Caramba, cara, SS ali velho, e eu achava que era um avião não tripulado né, aquele avião que tá tripulado né, só pra fazer de conta, mas ela existe e tá tripulado num balão, aí ó, esse é o pai, tá tudo um balão de hélio cara, que loucura, que loucura, os clopalões vão ficar loucos, os clopalões vão ficar loucos cara, Que viagem é essa, cara? Olha ali, até tem um negócio assim girando também ó, Caramba, cara, Eu ri demais o Instagram disso aqui, né, eu tô muito bem, cara, nossa, E eu bem, eu bem inocente, ah, a ISS é um, a ISS é um, é um avião não tripulado, não cara, ela existe, só que tá pendurada num balão, É tudo pendurado em balão, meus amigos, Que barbaridade velho, Caramba, cara, o Júlio tá chorando aqui velho, Hierro é o Specs Ovalor, É esse o ponto de luz aqui hohaca professor Caramba cara, O que é isso? É um óbvio! Não! É, sim! É, é, é... É um baita do balãozinho! É, tipo, é o que é a imagem naquele padre É um baita do balãozinho! Ah, os astronautas! Própele do balão! É, cara! Caramba, cara! Não, cara! É, não, cara! Própele do balãozinho! Caramba, cara! O que eu vou dizer, cara? A gente avisa, né? Não confia na NASA! É, balão! Satellite é tudo balãozinho! E até a ISS! Caramba, hein, meus amigos? Que loucura, velho! Olha isso, cara! Olha isso aqui! Se ampliar bem, dá pra ver até as cordinhas aqui, ó! Baita de uns cabos ali, ó! Segurando a ISS, cara! Ah, eu vou ficar por aqui, galera! Depois dessa, olha! Que massa, velho! Tamo junto, galera! Compartilha isso aí, cara! Manda aí nos grupos aí dos Globalodge aí!